Então ela veio isso, proteger, organizar, deixar tudo mais claro sobre como os dados devem ser tratados no Brasil. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a advogada especialista em Direito Digital, Francesca Moreto. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Letrando Podcast. E o bate-papo de hoje é um bate-papo sério, a gente vai falar sobre lei, a gente vai falar sobre LGPD. E quem está aqui para nos trazer conhecimento e nos ensinar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil é a Francesca Moreto, doutora Francesca Moreto, advogada, que também é advogada do Elefante Letrado. Então a gente aproveitou essa boa combinação para trazer a Francesca para nos ensinar um pouco mais e ajudar quem nos assiste, escolas, professores, diretores, enfim, pessoas, público em geral, a saber um pouco mais como a gente pode aplicar bem essa lei e quais são todas as coisas por trás da lei, a importância de levar a sério essa lei. Então, Francesca Primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, obrigada pelo teu tempo. Obrigada, eu que agradeço, é uma baita oportunidade para a gente, né? A gente já trabalha com o Elefante, a gente está aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Que legal. Então eu acho que tu podia começar nos contando um pouco, nos dando uma visão geral sobre o que é de fato a LGPD. Então, a gente fala muito nessa sigla, né? Mais fácil de ficar falando Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela é uma lei de 2018, que foi entrar em vigor só em 2020, depois as sanções efetivamente em 2021. Então ela já vem aí há um tempinho sendo trabalhada. Então, diferente do que muita gente pensa, a lei geral não veio para banir todos os dados. Ah, e agora não podemos mais coletar, rasga tudo, elimina. Então, às vezes a gente recebe essa... Sim, a gente fica com medo de tudo agora, porque tudo pode estar errado. Ou pode estar fora da lei. É, daí alguém diz, ah, mas eu não salvo esses dados, eu tenho que salvar? Ou o contrário, eu tenho que deletar? Então, ela não veio para simplesmente, né? Ou deletar tudo, ou arquivar tudo de uma forma. Ela veio proteger. Então, ela veio proteger a nossa privacidade dos titulares de dados. Que somos nós, né? Como consumidores. Então, como clientes. Como colaboradores das empresas. Então, como alunos das escolas. Então, ela veio isso. Proteger, organizar. Deixar tudo mais claro sobre como os dados devem ser tratados no Brasil. E por que que se criou essa lei? O que que era feito antes de nós termos essa lei? O que que acontecia com os dados para que essa lei tenha sido feita? A gente já tinha algumas legislações que vinham, como o marco civil da internet. Então, a gente não tinha nada muito específico em relação à proteção de dados. Por exemplo, nos Estados Unidos, ou principalmente na Europa. Já é algo que vem de mais tempo. Então, já são muitos anos lá. Legislações nesse sentido. E o Brasil, né? Ele quis estar adequado também. Ele viu que cada vez mais os dados, eles viraram uma moeda de troca. Sim, é nesse ponto que eu quero chegar. O que que acontecia? Trazendo um exemplo prático. Eu vou numa loja, compro alguma coisa. A loja, enfim, faz um cadastro enorme de milhares de clientes. E, de repente, eles vendiam isso para outras empresas. Esse era o... Era uma prática que acontecia? Era uma prática. Então, a gente não tinha esse cuidado. As empresas... Muitas até não sabiam. Ah, é super comum. Eu vou ali, eu vou coletar. Eu vou passar para uma ou outra. Eu vou vender, porque as pessoas vão utilizar. Ah, é só o nome, é só o e-mail, é só o endereço da pessoa. Mas não é só. Hoje em dia, é a forma com que tu acessa a pessoa. Na pandemia, como é que a gente acessava as pessoas? As pessoas não podiam sair na rua. As pessoas não podiam comprar. Então, era compra por WhatsApp. Era compra por e-commerce. Então, era por ali. Então, hoje, cada vez mais os dados são valorizados. Então, é a ideia da gente entender o que pode e o que não pode ser feito. E proteger esses dados. Sim. E o que são considerados dados? Vamos trazer aqui para o ambiente, por exemplo, do elefante letrado. Ou um ambiente... É, primeiro para o ambiente do elefante letrado. O que nós temos aqui de informações? Nós temos o nome da criança. E a série que a criança está. Isso é o básico que a gente tem. A gente procura não ter, por exemplo, endereço. Procura ter, a gente não tem. Não tem, exatamente. Não tem, a Ana nem procura. Não tem. Não tem. Não tem endereço. Não tem nome dos pais. Não tem idade. Antes a gente tinha. Nós tínhamos, no passado, se era menino ou menina, a gente também já não pergunta mais. Então, ter apenas o nome e a série do aluno, significa que eu tenho dados dessa criança? São dados pessoais. A lei classifica ali o que são dados pessoais. Mas é todo aquele dado que tu consegue identificar uma pessoa, ou que seja identificável. Então, tudo que tu tiver, uma matrícula, nome, e-mail. Então, o fato de não ter, por exemplo, CPF, de não ter RG, isso já ajuda, não que não possa ter, mas o cuidado de proteção é muito maior. Quanto mais dados tem, mais proteção tem que ter. É, acho que chegou num ponto super importante, que é que vocês não coletam aquilo que não é necessário. A gente fala muito sobre isso. E a lei fala isso. Tu tem que ter uma finalidade. Tu tem que ter um porquê. Então, às vezes, as pessoas coletam dados. Ah, pode ser que lá na frente... Pra nada. Pode ser que eu precise desse dado. Mas se tu não precisa, provavelmente aquele dado nem deveria estar ali, dentro daquela empresa, daquele e-commerce, daquela escola. Então, a gente tem que sempre pensar. Aquele dado tá ok? Eu preciso dele? Que é o que o elefante tá fazendo. Então, eles coletam os dados que são efetivamente necessários pra utilização da plataforma. Os demais não precisam. No caso de um e-commerce, por exemplo, quais são os dados que eles precisam, de fato? Os dados pra poder emitir uma nota fiscal. Exato. Nada mais, teoricamente. Vai precisar, claro, ter os dados cadastrais. Então, eu preciso me cadastrar naquele e-commerce. E se eu vou fazer uma compra, não tem como ele não ter o meu endereço. Claro. Se eu vou fazer uma compra por cartão de crédito, os dados do cartão de crédito. Hoje em dia, com o Pix também, isso facilitou. As pessoas não estão inserindo tanto. Ou aqueles cartões virtuais que tu não coloca, né? Sim, que tu gera um só pra aquela compra. Então, facilitou. Mas aqueles dados, eles têm que ser coletados, como tu disseste, pra emitir a nota fiscal. Então, é uma obrigação legal. E aquele dado não vai poder ser excluído. Por quê? Porque eles têm uma obrigação, eles têm que manter aqueles registros, porque tem lá a Secretaria Federal, a Secretaria... Por quanto tempo? E aí vai de cada legislação. Então, normalmente, dados fiscais, no mínimo ali por cinco anos, têm que ser mantidos. Tá. Então, tudo isso passa pelo projeto também. É o caso das escolas, trazendo um pouco pro nosso público. Uma escola precisa guardar o histórico... Bom, o histórico... Não sei o quanto o histórico entra como dados, o histórico do aluno na escola. Escola? É. Ou as questões mais pessoais de endereço, CPF, RG, enfim. Por quanto tempo as escolas precisam guardar essas informações? É, tem alguns dados que tu não vai precisar manter. É, porque o aluno já saiu, algumas outras questões, assim, que eram muito específicas daquele ano escolar. Tá. Mas outras, a gente tem realmente legislações que obrigam a manter por um certo dado. Tem que ter o histórico do aluno. Uhum. Né? Faculdade, às vezes, tu vai lá, eu preciso buscar o meu histórico escolar, porque passou num concurso. Ou, né, vai fazer entrar uma empresa que exige que tu... Ah, eu quero a tua comprovação de que tu é formado. Sim. Pensa numa faculdade. Mas numa escola, quando tu vai pra faculdade, tu tem que levar o teu histórico escolar. Sim. Então, não pode sair da escola e aquilo ser simplesmente deletado. Sim. E como é que as escolas... O que as escolas precisam fazer pra se adaptar à LGPD, pra proteger esses dados que eles precisam guardar por muitos e muitos anos? Exato. Então, a escola, assim como o Elefante já fez todo um projeto de adequação interno, né? As escolas, elas têm que fazer esse projeto também. As escolas e qualquer empresa, né? Então, empresas privadas, públicas, elas estão dentro da lei como obrigatórias pra se adequar. Uhum. Então, as escolas têm que fazer todo esse projeto. Saber quais são os dados. Então, fazer um diagnóstico, entender o que é coletado. Uhum. O projeto, a gente chama, né, dentro do projeto de mapeamento de dados. saber quais dados são coletados. Porque, às vezes, tu nem sabe, são tantos setores, são tantos processos dentro de uma escola, tu nem sabe que dados que são coletados. Sim. Então, esse mapeamento de dados te dá essa dimensão. Treinamento. Treinamento é muito importante. De todos os funcionários. De todos os funcionários. Então, dos funcionários entenderem o que é essa lei, quais são as obrigações da escola, quais são as preocupações. Porque a proteção de dados, ela é uma questão cultural. Eu não vou ir lá um dia falar para as pessoas e achar que está tudo resolvido. É algo que tem que ser trabalhado no dia a dia, né, com mensagens, com situações. Ter uma pessoa responsável, encarregada dentro da escola, que trate sobre proteção de dados, que cuide dessa parte, né. Sim, e estar sempre relembrando, retreinando, porque as pessoas esquecem e daqui a pouco troca o público. Então, qual é a frequência que esse treinamento deve ser feito? A gente faz, assim, no mínimo seis meses, dependendo, claro, da complexidade, né, da empresa, da escola. Escola tem dados de criança e adolescente. Então, assim, é um dado que tem que ter mais cuidado. A nota da criança é considerada um dado? Também. Porque ela vai estar sempre associada a um nome, a uma matrícula, a algum registro. Então... E para efeitos de pesquisa, por exemplo, se a gente anonimizar o nome de todas as crianças, é considerado ainda que são dados, se eu não consigo identificar quem é, ou eu posso usar essas informações para pesquisa? Só as notas daí? É. E aí tu vai ter uma nota solta, se tu efetivamente anonimizar, porque é um processo bem complexo de anonimizar um dado. Entendi. Não é simplesmente só tirar o nome. Por exemplo, uma escola de segundo... Uma escola privada de segundo ano, a nota dos 50 alunos dessa escola foram essas aqui. Mas eu não tenho o nome de ninguém. Isso significa que eu anonimizei ou ainda não... Eu ainda tenho... Como dizer que isso são dados de alguém? É. Se tu não tiver mais nada, nem e-mail, você tem que verificar que às vezes tu deleta só o nome, mas tu deixa uma matrícula, tu deixa um e-mail, tu deixa algum outro registro dentro da escola que tu consiga fazer essa ligação. Então, isso tu ainda vai ser considerado um dado pessoal. Se tu tiver notas isoladas, ela é um dado pessoal, mas tu não vai conseguir relacionar alguém. De quem é quem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Entendi. Isso é efetivamente... Anonimizar é não ter volta. Quando tu anonimiza efetivamente um dado, tu não tem, tu não cria, não tem outros mecanismos, porque existe também a pseudo-anonimização, aí são termos mais técnicos ali de tu apagar os dados. Às vezes tu deleta, tá, mas... Será que não tem como retornar? Como retornar, sim. Anonimizar é quando tu realmente não consegue buscar... Não tem mais volta. De volta. Exatamente. Entendi. E quais são os principais desafios para as empresas conseguirem implementar bem a LGPD? É, todo o processo, né? A empresa tem que acreditar. Então, tem que ser algo que seja da diretoria. Levado muito a sério. Muito a sério. Então, hoje a gente tem ainda, né, alguns embates, algumas empresas que acham que isso não vai acontecer, que isso não é tão importante. Pois é, e como é que é a fiscalização? Então, a gente tem um órgão hoje que chama ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Sempre faz uma relação como se fosse a Anatel, a Anel, que são órgãos mais conhecidos, mas voltado para a Proteção de Dados. Então, isso é um órgão que já está constituído, que já tem diretoria, já tem processos de fiscalização em andamento, já recebe denúncias. Então, a gente já teve casos de clientes que receberam denúncias de titulares de dados via ANPD. Mas, por exemplo, o PROCON, Ministério Público, também são órgãos que recebem denúncias com relação à Proteção de Dados. Que tipo de denúncia nos traz um exemplo? Ah, um cliente que foi fazer uma compra e aí não viu uma política de privacidade no site. Ou informou os dados e disse que não queria mais receber comunicação. E continuou recebendo. E continuou recebendo comunicação. Isso é uma questão grave dentro da LGPD? Porque é um direito do titular que precisa ser respeitado. Exatamente. Ele pode dizer o que vai acontecer com os dados dele. Bom, eu vou comprar no e-commerce, então eu tenho que dar os meus dados para fazer aquela compra. Sim, mas eu não quero ficar o resto da vida recebendo 500 e-mails. Exatamente. Mas é um direito também daquela empresa de fazer a comunicação. Sim. Mas a partir do momento que o titular diz eu não quero, ele vai lá, ele clica e ele informa que ele não quer, a empresa tem que respeitar. Sim. Então, um dos desafios das empresas é esse. Efetivamente, é respeitar o direito do titular. Sim. E aí, se der um problema no sistema e a pessoa receber já virou um problema. Já virou um problema. Infelizmente. Agora, uma dúvida que eu tenho e que eu acho que muitas pessoas têm é, no momento que a gente aceita, na maioria dos sites hoje tem aceitar cookies, né? Aceitar ou recusar. Primeiro, se eu... Ninguém lê. É muito difícil porque ninguém tem tempo para ler as páginas e páginas de termos de uso. Então, as pessoas clicam aceitar ou recusar. No momento que a pessoa aceita, sem saber o que está escrito, ela está abrindo a porta para algumas questões que ela estaria protegida se recusasse e que podem ter interferência com a LGPD? Com certeza. Dentro da política desses termos, a empresa é obrigada, uma das obrigações dela, é deixar descrito dentro da política o que ela vai fazer com aqueles dados. Então, eu vou comprar e ela vai dizer lá na política eu vou receber estes dados para efetivar a compra. Eu vou receber tais dados para te entregar o produto. Tudo explicado, detalhado. Eu vou coletar o teu dado para possibilitar o teu cadastro. Então, deixar tudo bem explicadinho. E se a pessoa recusa os cookies? O que acontece? Os cookies é uma parte bem específica, que são esses cookies que o próprio site coleta. Então, tu pode ali aceitar, rejeitar. Muda alguma coisa na experiência, não? Não. O que pode, por exemplo, cookies necessários. Então, não tem como rejeitar. São aqueles cookies que o site precisa para rodar. Se eu rejeitar, o site nem roda. Então, não tem problema. Esses cookies, eles podem ficar sempre ativos. Entendi. Mas cookies de marketing, por exemplo, é um cookie que o titular pode eu quero ou não quero. Sim, claro. É um direito dele. Deveria estar ali. Sim. Isso, aquele cookie é só para isso. Aquela barra, né? Aquela barra é só. E aí, dentro do site que tem que ter ali política de privacidade. Entendi. E aí, é neste documento que as pessoas vão saber o que vai acontecer com os seus dados. Entendi. Quando tu preenche, tu faz uma compra, te cadastra. Entendi. Agora, vamos pegar um exemplo de Instagram, por exemplo. O que a gente fala aqui, se eu falo que eu quero comprar alguma coisa. Em um minuto, eu estou recebendo propaganda sobre o que eu falei que quero comprar. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que eles fiquem escutando tudo que a gente está falando. Mas, como impedir isso? Porque, na verdade, será que a gente... Eu não sei, eu nunca li os termos, as milhares de páginas que tem termos de uso. Mas, a verdade é que, por mais que exista essa lei de proteção de dados, até onde vai e até onde a fiscalização consegue, de fato, ser efetiva ou não com aplicativos, por exemplo, de fora, como o Instagram, que houve tudo que a gente fala, não sei como, mas ele já traz a propaganda do que, às vezes, o que a pessoa pensou já está aparecendo. É inacreditável, né? Hoje em dia, a tecnologia é um perigo, é bom, mas é um perigo ao mesmo tempo. Ainda mais quando a gente fala de crianças, né? Então, é difícil, em regra, é não usar o aplicativo. Então, hoje em dia, sim, tem que ter muito cuidado com esses aplicativos, porque, realmente, os termos de uso deles e tudo que eles podem nos trazer, tem muita coisa boa, mas tem muitas coletas ali que a gente, ou tu utiliza e aceita tudo, ou tu não vai utilizar. Sim, exatamente, ou não vai utilizar. Tu não tem esses bloqueios e hoje, como tu disseste, a fiscalização, ela ainda está caminhando, ela já tem vários caminhos, denúncias, mas, assim, a gente não tem um efetivo de fiscalização tão grande quanto deveria, né, para todos os aplicativos, para tudo que a gente tem. Agora, por exemplo, bom, existe a lei geral de proteção de dados e existe o lado da empresa que pode ser e deve ser transparente com o usuário e dizer, vou coletar os dados de voz, vou coletar e isso, aquilo, aquele outro. E se a pessoa dá o consentimento, está tudo ok com relação à lei? Isso, a pessoa, você diz o que vai ser coletado e a pessoa diz ok. Ok ou não ok. Eu não ok. Entendi. Ou ela não aceita se for o consentimento. Entendi. Porque tem algumas relações que a base legal, né, entra numa parte mais técnica é o contrato. Então, tu firmou um contrato com aquela escola, com aquele e-commerce, aquela loja ou a empresa e o contrato te permite coletar e tratar certos dados. Então, não necessariamente para tudo tu precisa do consentimento. Sim. Então, vai depender, vai entrar numa parte ali um pouquinho mais técnica por isso toda a questão de fazer um projeto de adequação dentro da empresa. É que é necessário. E hoje, como é que está essa situação no Brasil? A maioria das empresas já se adaptou a lei ou na tua visão ainda falta muito? Acho que ainda falta muito. Acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente. A gente vê, ah, mas o site já tem ali um cookie banner, já tem uma política. Sim, mas não é suficiente. O site é a primeira cara. É o que a gente sempre diz, é a primeira coisa que tu vai ver da empresa. Bom, se o site está adequado, alguma coisa eles já fizeram. Mas será que lá dentro eles têm essa conscientização, eles têm toda a documentação, eles fizeram um mapeamento. Será que toda essa conscientização que tem que ser feita, todo esse trabalho interno está sendo feito também? Então, tem muita coisa para ser feita. Para ser feita. Um caminho a ser trilhado. Ainda, exato. E sobre inteligência artificial, a gente tem acompanhado alguns casos de alunos que pegaram fotos de meninas da escola e fizeram, transformaram, botaram sem roupa, enfim, com inteligência artificial. como é que as escolas podem tratar desse assunto? Como é que podem melhor orientar os pais para que esse tipo de situação não aconteça? Acho que é um trabalho conjunto, né? Já falaste, na tua pergunta, as escolas, crianças e pais. Eu acho que é um trabalho de todos, claro, que dentro do ambiente escolar, as escolas podem sim, de novo, conscientizar, treinar. Muitas escolas já estão proibindo o uso de celulares dentro do ambiente escolar. Então, algumas só podem na saída para chamar o pai para avisar, outras só permitem no intervalo, outras não estão mais nem permitindo nem no intervalo. Tentando, né, evitar que aconteça, que tirem fotos nesses momentos. O que também hoje não impede, porque, na verdade, todo mundo tem Snapchat, Instagram, TikTok, pegar a foto numa rede social e depois transformar. Então, a verdade é conscientizar que não pode fazer isso, né? É um trabalho bem complexo. Então, hoje em dia, principalmente crianças e adolescentes, tem à disposição delas muita tecnologia, muita informação. Então, é tudo, né? Vai ali, pesquisa no Google, baixa um aplicativo, tu cria praticamente o que tu quiser. Então, tu ter este norte e tu explicar para a criança o que pode e o que não pode na tua vida. O que tu pode na tua vida tu também tem que transportar para a vida digital. Os mesmos cuidados de... Tu vai deixar o teu filho sozinho na rua? Andando na rua? Ele está sozinho nos aplicativos e nas redes sociais. Então, esse cuidado, né? De mostrar para a criança o que pode e o que não pode, eu acho que é fundamental. Tanto das escolas quanto dos pais. Sim. Francesca, outra coisa que eu queria saber é sobre o DPO. Toda empresa precisa ter hoje um DPO, né? Isso. O que significa DPO? Data Protection Officer foi uma sigla importada da Europa. Aqui se chama encarregado pela proteção de dados. Tá. E sim, como tu disseste, é uma obrigação. Então, está na lei. Toda empresa tem que ter. E qual é o papel dessa pessoa na empresa? Inclusive, a primeira multa que a NPD sancionou foi por uma empresa não ter um Data Protection Officer nomeado. Ah. Então, e essa pessoa ela é responsável por praticamente tudo que envolva proteção de dados dentro da empresa. É o cofre, é o segurança do cofre. Exatamente. Então, todo o projeto, implementar o projeto, manter o projeto, atualizar, fazer todos esses treinamentos, políticas internas, questões de conscientização, ser esse canal com o titular de dados. Então, o titular de dados ele tem direito, alguns, vários dentro da lei, né? a lei traz os direitos e os deveres, ele pode ter acesso aos dados. Ele pode chegar para uma empresa, para o elefante, para a escola, para uma empresa qualquer, olha, eu quero ter acesso aos meus dados. Quais dados meus vocês têm aí? Esse é um direito do titular. E o encarregado é esse DPO que vai ser o responsável por fornecer os dados daquele titular. Exato. O titular pode pedir para retificar um dado. Me chamo Francesca, ah, mas eu fiz o meu cadastro, tá Francisca. Eu quero continuar com os meus dados ali, mas eu quero retificar. Ou ele pode pedir para excluir, que são os três principais direitos do titular. Ele pode pedir para excluir. Bom, mas será que a empresa pode excluir? Se for uma compra, como a gente falou lá no início, eu não vou poder excluir. Eu tenho que ter um registro daquela compra. Sim. Ah, mas se foi, eu só fiz um cadastro e nunca comprei, eu posso. Aí tudo bem. Aí pode deletar. Entendi. E quais são os principais benefícios para o titular à lei geral de proteção de dados? Acho que, né, estar com proteção, ter os seus dados protegidos e seguros. Não ter seus dados vendidos para empresas que tu não quer ter. Vazados. Nós, a gente fala, alguns treinamentos que a gente faz é cuide dos seus dados, dos dados de terceiros, como você gostaria que os seus fossem tratados. Então, assim, quando a gente vai comprar, quando a gente escolhe uma empresa, a gente vai escolher uma empresa, dentre as milhares de, ah, uma qualidade do produto, o que a gente quer, a gente vai escolher uma empresa, uma escola, que esteja adequada, que tenha esse cuidado com os nossos dados. Então, eu acho que isso é um desafio para as empresas e é um benefício para o titular. Então, é uma cadeia. Sim. Uma empresa que esteja lá no topo, ela vai escolher como seu fornecedor, por exemplo, uma empresa que esteja adequada. Sim. E essa, vai escolher um outro que também esteja adequado. e vai uma cadeia de adequações e de proteção daqueles dados. Sabe que lá no início, nem tinha ainda, nem se falava na lei de proteção de dados, nós, no início do Elefante, nós recebemos um e-mail de uma empresa de brinquedos que queria comprar a nossa base de dados. Porque a gente trabalha com criança e a gente... Imagina. Só que era uma coisa que, óbvio, a gente nunca, nem tinha passado na nossa cabeça uma coisa dessas e, obviamente, que a gente jamais faria isso, mas nos chamou a atenção dessa empresa nos procurar, porque, claro, isso já devia ser uma prática de mercado super comum, e a gente não sabia, não estava acostumado com isso. Então, para nós, essa lei, a gente entende que faz toda a diferença e tem que ter mesmo. Quem é... Eu sou cliente dessa empresa, eu quero ser cliente dessa empresa. Não quero que venda meus dados para ninguém, porque se eu quiser aquela outra empresa, eu vou atrás. Às vezes, tu vai comprar ou vai ver um imóvel para alugar ou para comprar, depois do nada, seus dados já estão em milhares de imobiliárias. Exatamente. Construtoras e empresas vendendo piso e é uma cadeia. Que loucura, é verdade. Isso, infelizmente, ainda acontece. Mas bem menos, né? Bem menos. E o titular tem esse direito de chegar para essa empresa e dizer, olha, eu passei os meus dados para você. Não foi pressão. E como é que a gente faz com essas empresas de telefonia que ligam o dia inteiro no celular das pessoas e a gente pede, por favor, tu pode me descadastrar porque eu não quero receber esse tipo de ligação? Ah, sim, senhora, vou descadastrar. Mas não descadastram. Como é que, que tipo de ação pode ser feita para barrar esse tipo de ligação? Pode fazer denúncia na Anatel, informando que vem fazendo ligações quando tu ouve, ah, é da Operadora X, é da Y. fazer essas denúncias. Sabe uma dica prática que a gente recebeu de um cliente uma vez que trabalha com esses robôs de ligação porque são robôs. Sim, sim. Então, ela disse, nunca diga alô. Ah, aqui é a fulana, sei o que lá, a Francesca. Espere, espera, não fala. Porque se tu falar um alô ou qualquer outra coisa, normalmente a primeira ligação é esse robôzinho entende que tem uma pessoa do outro lado. Sim, e aí nunca mais para. Nunca mais para de ligar porque ela vê que tem uma pessoa do outro lado da linha que não é um telefone... Sim, aleatório que não existe. Exatamente. Então, uma dica é nunca falar nada. Nunca fala alô, espera a pessoa falar. Exato. E aí fazer essas denúncias para, né... Sim, para tentar evitar. Exato, que continuem te ligando. Sim. Mas às vezes eles escolhem uns e tu bloqueia e eles têm mais milhares. Sim, eu já bloqueei uns 20 números, mas eles têm muitos números, né? Então, a gente não dá conta de bloquear, exatamente. Bom, então, acho que é isso. A gente está chegando no nosso tempo. Francesca, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada pelas explicações. Acho que sempre é importante a gente falar dessa questão de dados, de como cuidar, de como trazer mais segurança para todos os clientes e para as empresas. E foi um prazer te ouvir e aprender contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, então já estou aqui dentro do Elefante há algum tempo, muito feliz de poder, né? Estar aqui participando do podcast também, falando um pouquinho sobre esse assunto que a gente tanto gosta. É, muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com apresentação de Sheila Vontobel. Letrando Letrado, o podcast do Elefante Letrado, o podcast do Elefante Letrado, o podcast do Elefante Letrado,